Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas regras para poder cultivar a hortência e ter sucesso. São cinco passos que eu vou compartilhar com vocês. Olha as minhas lindezas aqui. Eu quero o meu quintal com muitas hortências. Olha como é que elas estão lindas. Olha, essa daqui é uma qualidade diferente, né? É a Annabelle, que ela é linda. Ela é um arbusto. As flores são brancas. Linda. Amo ela. Só que ela está sem flor porque ela ainda é jovenzinha lá só para o ano que vem. Tenho essa daqui, branca, linda. Essa aqui é azul. E essa aqui que eu já tinha no quintal. Olha que linda essa hortência no chão. Eu vou colocar todas elas no chão. Eu acho que eu vou colocar no chão. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para você ter hortência sempre florida e linda no seu quintal. Gente, o primeiro passo para você cultivar hortência é a escolha do local. É isso mesmo. Você tem que escolher um local adequado que bata sombra à tarde e sol pela manhã. A hortência não aguenta ficar no sol o dia inteiro. Então é muito importante que a sua hortência pegue apenas o sol da parte da manhã. Na parte da tarde você tem que proteger. Porque senão as flores vão acabar ficando tudo queimada do sol. Tá bom, gente? E outra coisa também, ficar direto na sombra também não pode. Porque o que acontece? Se ela pegar só sombra, ela não vai florir. Porque às vezes a gente coloca lá, acha que a hortência não gosta de sol, que ela só gosta de lugar frio. Aí que você se engana. Não pode colocar ela só na sombra, que ela não vai dar flor. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, gente. O substrato. Qual substrato que é bom para a hortência? Então, a hortência é um tipo de arbusto. E ela gosta de solos ácidos. E substrato bom para ela, substrato orgânico. Gente, é o melhor substrato para estar colocando na sua hortência. Terceira dica, gente. A rega. Como que eu vou regar a minha hortência? A hortência, você tem que regar ela diariamente. Se você está no verão, está no tempo mais quente, todos os dias você tem que estar mantendo o solo da hortência úmido, porém não encharcado. Ela não gosta de ficar encharcada. Então, solo sempre úmido. Tá bom, gente? Terceira dica é essa. Quarta dica, gente. O fertilizante. Qual é o tipo de fertilizante apropriado para a sua hortência? É o sulfato de ferro. Esse é essencial para corrigir a carência mais comum nas hortências. Isso vai ajudar a sua planta a ficar viçosa, florida. Então, é muito importante estar usando o adubo específico, tá bom? E o fertilizante também. Essa foi a quarta dica. Quinta dica, gente. Nós vamos falar da poda. A hortência, ela deve ser podada no outono. Como a hortência é um arbusto, o que acontece? Ela acaba tendo a tendência de ficar-se muito lenhosa. Conforme ela vai acabando a floração dela, ela vai ficando lenhosa. Então, é importante você estar tirando, podando sempre para poder ela ficar com mais força. Tá bom? E no ano seguinte, ela vai ter uma floração boa. Então, todo ano, você tem que fazer essa poda na hortência. Assim, você vai ter sempre uma hortência linda e florida no seu quintal. Olha, gente. Eu estou amando isso tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu aprendi e estou passando para vocês. Agora, quero ver se eu consigo cultivar hortência no Brasil, no calor do Brasil. Vou tentar e vou compartilhar com vocês isso. Espero que eu consiga. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal, tá, gente? Deixa um joinha e me segue lá no Instagram, verônica-riso-oficial. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!